Fala galera do canal Experiências Incríveis! Hoje nós vamos fazer vários algodões doces e nós vamos tentar fazer um algodão doce de Nutella. Já imaginou que delícia? Vamos tentar fazer também com essas bolinhas e com esse confeito, vamos ver se vai dar certo. Vamos começar por esse aqui. Primeiro eu vou abrir esse pacote. Vou colocar um pouco nessa vasilha. Acho que assim já está bom. Agora eu preciso ligar a minha máquina para esquentar. Agora que a minha máquina de algodão doce já está quente, eu vou colocar duas medidas dessas. Pronto! Eu vou ligar a máquina e vamos ver se vai funcionar. Já estou aqui com o meu palitinho. Vamos lá, até agora nada. Nada de algodão doce. Nossa, está espirrando confeito para todos os lados. Agora sim, parece que vai começar. Aqui nas beiradinhas já tem um pouquinho. Uau, funcionou pessoal. Olha que demais. Olha que demais. E está fazendo mais. Olha só. E está fazendo mais. Pronto Já deu para ver que funcionou Agora vamos provar Hum Ficou muito gostoso Bom, agora então chegou a hora de fazer o nosso segundo algodão doce E nós vamos usar essas balinhas coloridas Aqui diz que é uma partilha sabores sortidos Eu já coloquei um pouquinho aqui dentro Agora eu vou amassar Para ficar mais fácil de derreter aqui dentro Bom pessoal, então as nossas balinhas ficaram assim Vamos colocar aqui dentro E vamos ver se vai funcionar Eu já estou aqui com o meu palitinho Se você acha que isso vai dar certo Já deixa um like no vídeo Vamos lá Parece que começou a sair um pouquinho Na verdade começou a formar uma crosta aqui do lado E olha só a cor disso Eu acho que misturou todas as cores das balinhas Vamos lá Vamos continuar para ver se vai funcionar Eu acho que dessa vez não deu muito certo Está formando só uma meleca aqui na base Olha só Parece até um caramelo Só derreteu a balinha Ah, agora parece que vai formar o algodão doce Vocês estão vendo aqui? Olha Agora sim Formou um mini algodão doce Mas eu acho que já dá para provar Olha só Ih, agora está saindo um monte de fumaça Olha só pessoal Ficou assim Esse aqui ficou mais gostoso que o primeiro Formou pouco algodão doce Mas aqui na beiradinha Formou essa crosta Parece até um caramelo Deixa eu ver se eu consigo tirar para mostrar para vocês Olha Ficou muito gostoso Então agora chegou a hora de fazer o nosso terceiro algodão doce Com a nossa Nutella E para ver se vai funcionar nós vamos fazer o seguinte Eu vou colocar um pouquinho de Nutella aqui nesse potinho E agora eu vou misturar com um pouco de açúcar Só assim para poder dar certo E o nosso algodão doce ficar com gostinho de Nutella Agora que eu já coloquei o açúcar cristal eu vou misturar Agora eu vou esquentar a máquina Agora que a máquina já esquentou Vamos colocar aqui o nosso açúcar com Nutella Mais um pouquinho Pronto Agora eu vou ligar a máquina de novo Nossa Moou muita Nutella Eu acho que esse algodão vai ser o mais gostoso Se você quiser ver mais vídeos de experiências com a nossa máquina de algodão doce Deixe a sua sugestão aqui nos comentários Que eu vou fazer para vocês E agora vamos ver se nós vamos conseguir fazer esse algodão doce O cheirinho está muito bom Vamos lá Eu acho que vai funcionar Olha só pessoal Começou a aparecer o nosso algodão doce de Nutella Que demais Nossa o cheirinho está delicioso Parece um cheirinho de chocolate quente Nossa Olha só que esquisito isso daqui Olha só pessoal Formou essa crosta Deixa eu ver como está o sabor Eu achei muito gostoso Parece na verdade um caramelo de Nutella Agora tem algodão doce voando aqui pelas beiradas Olha Deixa eu provar esse aqui Com certeza esse aqui é o mais gostoso Então é isso pessoal Se você gostou não esquece de deixar um like E deixe a sua sugestão aqui nos comentários Um beijão e até a nossa próxima experiência Tchau Tchau